Ai que delícia, não acredito mano, vou comer esse lanchinho gostoso, até que enfim, nossa trabalhei o dia inteiro aqui nessa casa gigantesca, deu um trabalho limpar ela, meu vocês não tem ideia velho, tinha pelo do Pingo pra todo lado, pra todo lado mesmo, eu vou aproveitar até que o Pingo foi lá na academia, correr na estrada que ele tá querendo ser fitness agora, viu, esse cachorro é doido, viu, ele gosta de treinar na academia, assim, olha, antes que já se viu um negócio desse, só o Pingo mesmo pra correr na esteira, velho, ó, agora eu vou comer esse lanche aqui, ó, Bibi Rick, Bibi Rick, você não vai acreditar no que eu vi lá fora quando eu tava chegando aqui, mano, ah, meu Deus, será que eu não vou conseguir ter um tempinho pra comer um simples e um lanchinho gostoso desse hoje, não é possível, mano, não, Bibi Rick, que é sério, mano, você não vai acreditar, mas, mano, o que que é tão estranho assim, velho, pra você me mostrar, mano? Mano, então, é, sabe o Pingo? Sim, sim, não, ele é meu cachorro, hi, 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 então, mano, você não tem achado ele meio estranho ultimamente, tipo, fazendo umas coisas estranhas, meio saídinho demais, sei lá? Ah, é verdade, ó, pensando bem, o Pingo anda fazendo umas coisas bem estranhas mesmo, viu, eu tava até falando agora pra galera isso Quê? Falando? Você fala sozinho agora, é? Hi, 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 ô, Bibi Rick, você esqueceu que a galera assiste nós aqui no canal, doido? A gente tem que contar pra eles, pra eles saberem o que tá acontecendo Ah, é, é mesmo, esqueci, mano Então, que nem eu tava falando, o Pingo, ele tem saído muito, ele tá, sei lá, ele tá saindo escondido, tá ligado? E ele tá indo lá na academia treinar, correr na esteira, ele tá lá agora mesmo, lá, tá uma hora lá correndo, nem doido Então, Bibi Rick, é isso mesmo que eu ia te falar, mano Quando eu tava vindo pra cá, eu vi o Pingo, mano, e ele não tava sozinho O quê? Tem gente querendo roubar meu cachorro Calma aí, Kira, mano, vamos dar um jeito nisso, pega lá nossos itens e vamos atrair esse bandido Não, Bibi Rick, não é nada disso não, mano, quem tava lá com o Pingo, era uma outra cachorrinha Eu acho que ele tá namorando Como assim, meu cachorro arrumou uma namorada e não me contou, mano? Tá escondendo de mim? Ah, não, não, na moral, mano, esse Pingo tá ferrado agora, vão lá comigo, eu vou pegar ele no fraga Calma, Bibi Rick, calma, calma, vamos, vamos, mas não precisa se estressar, hein, não precisa Não, eu não tô estressado, é que eu achava que o Pingo confiava em mim Será que ele acha que eu vou ficar com ciúmes? É, pode ser isso, né, não sei, vamos lá ver, né Beleza, vamos lá ver isso, Kira Nossa, Kira, e não é que é verdade sua, mano? Olha lá, o Pingão tá namorando, hi hi Eita, Bibi Rick, é verdade mesmo, eu até tomei um susto, achei que tava vindo coisa, mano Eu não acredito que ele não me contou isso Pois é, agora mesmo, Kira, vamos dar um susto neles, ó Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e... Ah, peguei você, Pingo e namorada do Pingo! Vocês estavam tentando esconder de mim, né? O quê? Por que vocês tão indo? Por que eu tô vendo a voz do Alex? Por que, Bibi, que eu estou aqui, haha, você foi trollado, eu estava usando disfarce de cachorro Você caiu direitinho na nossa trollagem, Bibi Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo, mano Ô, Pingo, fiquei triste, velho, achei que você tava escondendo algo de mim Ó, mas isso aí não vai ficar assim não, viu, ó Pode preparar aí que vai ter volta Ah, vai nada, não vai ter nenhuma volta, não, haha É, só espera, só espera, Bibi, que doidão na área, viu? E vamos aproveitar que tá todo mundo aqui Vamos bater um rango, que eu tô morrendo de fome E depois brincar, é claro, né? Bora, 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 tô com muita fome, hein? É, bora, 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 bora Então fomos! Yey!